Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 500 cópias beleza para pegar esse domínio galera é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente tá aqui no jogo primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivo até que tá dizendo muito mais conteúdo para você beleza galera você vai pegar o item aqui que esses pontos aqui de relógio você ganha os pontos só ficando aqui no mapa se você tiver um pet ele vai te ajudar a ganhar os pontos mais rápido beleza como que ganha os pets é se você ficar clicando aqui ó e juntando esses pontos aqui com esses pontos você pode estar comprando os pets eu ver aqui tem um lugar aqui que é aqui ó tá vendo aqui ó você pode estar comprando os pets aqui ó com 5 mil cliques tá vendo você pode estar comprando eu comprei isso aqui ontem tá vendo que ele ajuda você a tá ganhando ali os pontos bem mais rápido beleza e você pode também ter é um bônus aqui pegando essas coisas aqui galera ó você pegando aqui ele vai estar mostrando aqui embaixo os bônus que você tem ativado ela tá vendo lá 10 porcento ali de relógio 10 segundos né aqui ó lá 35 tem a bomba ali o sapatinho ali tá vendo todos que você pega fica aqui então se você ficar pegando aqui você vai ter um bônus aqui para tá pegando os pontos muito mais rápido mas você tem que ficar aqui andando aqui para tá pegando beleza e conforme você vai clicando galera você vai tá conseguindo ó liberar as novas áreas ali ó tá vendo lá quando você chegar ali ó necessário de quarenta e um mil cliques ali aí eu vou conseguir passar para outra área na outra você vai conseguir mais ponto mais rápido beleza então assim que a gente vai tá conseguindo um ponto aqui de relógio e pontos de clique para tá comprando aqui os pets para tá adiantando para ajudar nós beleza quando você comprar os pets galera só clicar aqui e tá equipando seus pets beleza o item está aqui o item novo que chegou a esse domínio aqui ó dorme nos noob e você precisa de 185k de ponto junto aos 185k de ponto clica aqui tá reivindicando o seu item galera que tá falando para se juntar ao grupo e curtir o jogo vou mostrar para vocês lá beleza ó é só você vir aqui ó dá o like aqui ó dá o like aqui no jogo clica nesse nome aqui vai carregar e vocês entra aqui no grupo beleza vou tá deixando o grupo aí na descrição para vocês para facilitar para vocês certo galera então é isso todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau